Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, mostrou mais uma vez que é o retrato do Brasil e decisivo para o resultado nacional das eleições. Pois é, o Estado teve a disputa para a presidente mais acirrada do país. Com 10% do eleitorado brasileiro, Minas Gerais foi o centro da disputa presidencial no segundo turno. Foram seis visitas do candidato do PL, Jair Bolsonaro, e três de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, além das campanhas de vices e apoiadores. A dinâmica eleitoral mineira reflete a pluralidade do Estado, como explica o cientista político. O norte de Minas, muito próximo da Bahia e, portanto, uma cultura muito próxima da cultura nordestina. A região, principalmente do Triângulo Mineiro, se aproximando da região do centro-oeste do Brasil, então a cultura mais sertaneja do agronegócio. O sul de Minas aproxima-se muito da cultura paulistana e do interior de São Paulo. Rio de Janeiro aproximando-se da região da zona da Mata Mineira. Então, de alguma forma, nós temos uma espécie de síntese do Brasil em Minas Gerais. Desde 1989, todos os presidentes eleitos no Brasil ganharam no Estado. O resultado deste segundo turno não foi diferente. Desde a redemocratização, o vencedor em Minas Gerais acaba sendo o vencedor no Brasil. A porcentagem mineira também foi muito próxima à nacional. Lula venceu no Estado com 50,20% dos votos, enquanto Bolsonaro ficou com 49,80%. Já no Brasil, o petista foi eleito com 50,90% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL conquistou 49,10%. De fato, essa mística de que o resultado de Minas, de alguma forma, reflete o Brasil, mesmo numa eleição tão apertada como essa, voltou a se suceder. Então, vamos lá.